Porque a Câmara de Vereadores de Juiz de Fora se reuniu hoje numa audiência pública para debater aí a criação de um projeto do Monumento do Morro do Cristo. O subsecretário da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente e Atividades Urbanas, o Arthur Valente, ele apresentou os motivos da proposta e deve ter um cronograma aí de ação a partir de dezembro já. A audiência foi proposta depois de uma solicitação encaminhada pela Prefeitura para criar uma unidade de conservação da natureza do Grupo de Proteção Integral baseado numa lei federal. A ideia, gente, é inserir o Morro do Cristo na categoria de Monumento Natural com a intenção de preservar áreas naturais raras ou de grande beleza. Segundo a Prefeitura, o objetivo é planejar melhor a gestão do espaço ambiental natural da cidade. Uma consulta pública sobre essa proposição foi aberta entre junho e agosto e os estudos técnicos sobre o motivo dessa criação estão disponíveis. Você pode consultar no site da Prefeitura, pjf.mg.gov.br. Isso é bastante importante porque com certeza vai ampliar ali as condições de manutenção e também de conservação do Morro do Cristo.